Essa vida, eu te conheci, ó flor Vinhas tão desirudidas, mal sucedidas por um falso amor Te deu fé no Icarim, como retribuição Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só, paixão Meu peito agora é só, paixão Vai no mestrado, no mestrado dessa vida Eu te conheci, ó flor Vinhas tão desirudidas, mal sucedidas por um falso amor Te deu fé no Icarim, como retribuição Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração Meu peito agora é só, paixão Meu peito agora é só, paixão Meu peito agora é só, paixão E me achou louco, me enganei Redondamente, pensou nem te fazer Me apaixonei Foi meu mal E agora, o meu nome marcha, me devora A alegria partiu, foi embora Não vou assim viver, sem teu amor Sozinho, com dor e amor Sozinho, com dor e amor Sozinho, com dor e amor Foi meu amor E agora, o meu nome marcha, me devora A alegria partiu, foi embora Não vou assim viver, sem teu amor Sozinho, com dor e amor Não vou assim viver, sem teu amor Sozinho, com dor e 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 amor